Música Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes Há muitos filhos que nascem sem o devido planejamento de seus pais. São filhos que nem desejados eram. Não é assim, entretanto, com a adoção. A adoção é a escolha do amor. Se você é um filho adotivo, não fique triste por isso. Quem escolheu você para amar, de fato, tem um grande papel na sua vida como seus pais adotivos. Ame-os, honre-os, valorize-os, porque você não veio para esta relação sem planejamento. Eles escolheram amar você. Eles escolheram investir em você. Eles escolheram cuidar de você. Você é alguém muito especial para os seus pais adotivos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto